Fala galera, olha o que acabou de chegar aqui Nossa jaqueta nova da Zetel Sport Azul marinho, para não aparecer muita sujeira Toda sublimada, feita pela S. Werner com todos os nossos patrocinadores Mas ela tem um negócio bem bacana Além da parte fechada, ela é dois em um Então se a gente solta as presilhas aqui nas mangas Solta uma presilha que tem aqui atrás E daí abre esses dois zippers que tem aqui Ela tem uma outra jaqueta interna, que é como se fosse o forro Então fica essa aqui, mais grossa, mais pesada com forro E fica esta aqui, como uma subjaqueta Que também pode ser usada somente ela Com os mesmos patrocinadores, com a mesma estampa E com visual mais leve Essa jaqueta também faz parte da nossa grife Está à venda na aptrechos.com.br Nas versões masculinas e femininas Quem quiser dar uma força para a equipe e garantir uma dessa É só acessar lá Valeu moçada Obrigado 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 Obrigado